Antes da sessão plenária dessa terça-feira, os deputados que compõem a Comissão de Finanças se reuniram aqui na sala Arnaldo Busato, ao lado do plenário. Eu converso agora com o presidente da Comissão, deputado Gilson de Souza. Deputado, três projetos apresentados, os três foram aprovados? Três projetos hoje foram apresentados e os três relatores deram um parecer favorável e foi aprovado por todos. Temos o projeto de lei 265, barra 17, de autoria do Poder Executivo, número 17, barra 18, que dá nova redação aos dispositivos de lei 18.913, que autorizou o pagamento de bônus de desempenho no âmbito do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná. O relator, deputado Tadeu Veneri, relatou favoravelmente e foi aprovado por todos o projeto 267, barra 17, de autoria do Poder Executivo, que acresce, altera e revoga o dispositivo da Lei 13.666, de 5 de julho de 2002, que instituiu o quadro próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná. O relator, deputado Fernando de Canavaca, relatou favoravelmente esse projeto e, por último, o projeto de lei 281, barra 17, de autoria do Tribunal de Justiça, que transforma cargos de provimento em comissão e funções comissionadas da Secretaria do Tribunal de Justiça. Visto que nenhum projeto desse venha a dar qualquer impacto financeiro, foi aprovado por todos os deputados. Obrigado, deputado. Mais informações no nosso site e também nas redes sociais.